Olá! Está começando mais um Uberlândia de Ontem e Sempre, seu encontro semanal com a história, memória e cultura de Uberlândia. O programa de hoje traz o começo do Lions Club na cidade. No quadro Autores Uberlandenses, o livro Davi e a Lua, da escritora Leda Gonzaga. Paulo Henrique Petro traz mais uma lembrança da cidade no baú do PH. E no Prosa Mansa, Celso Machado conversa com o ex-jogador de futebol, Cairo Rodrigues de Lima. E no Prosa Mansa, Celso Machado. Hoje, o senhor Wilson Ribeiro, que foi um dos fundadores do Lions Club Uberlândia Centro, nos conta como o grupo começou e os importantes eventos que promoveram. Meu nome mesmo é Wilson Ribeiro da Silva, sou filho daqui de Uberlândia. Eu tenho, meu pai tem uma rua aqui com o nome dele, Tenente Vermondes. Foi o primeiro herói uberlandense que morreu em batalha, Tenente Vermondes. E eu nasci aqui em 1927 e vivo aqui toda a vida, nunca saí de Uberlândia. E sempre estive envolvido com as coisas de Uberlândia. Diretor do Praia Clube, diretor do Uberlândia Clube, diretor da Associação Comercial, fundador do Sindicato dos Contabilistas de Uberlândia e participante ativo da OAB. Então, toda a vida estive envolvido com as coisas da cidade, toda a vida. O Lions é um clube de serviço que reúne cidadãos dispostos a colaborar com a comunidade sem nenhum interesse pessoal. E foi isso que foi a convocação que os companheiros de Anapos fizeram, chegaram aqui, já tinham alguns conhecidos e convocaram e realizou-se então a fundação do nosso clube. Até então, só existia o Rotary. A partir daí, então, o nosso clube foi fundado e o nosso clube foi muito produtivo ao longo desses anos. Mas nós reunimos todas as semanas e nós fazíamos um jantar para completar a reunião. Discutir os problemas da cidade, o que é que nós íamos realizar, o que é que nós íamos fazer. E acabava a reunião, íamos fazer um jantar. O Lions vem atuando há quase 60 anos, junto às comunidades carentes de Uberlândia, fazendo várias campanhas, campanha de cadeira de roda, doação de alimentos, roupas, pijaminhas, que nós trabalhamos o ano todo confeccionando esses pijamas, roupinhas para o Natal das crianças carentes. As nossas esposas são chamadas de domadoras, porque nós somos leões. Quer dizer, isso é só para dar uma conotação pitoresca da coisa, são as domadoras. E há pouco tempo atrás, há questão de uns 5 ou 6 anos, pouco mais ou menos, o clube abriu para receber mulheres como companheira de leão. Então, hoje nós temos algumas esposas que quiseram se inscrever como companheira de leão. Então, nós temos leões e companheiras de leão. E o nosso clube foi muito produtivo, como eu disse, ele fundou vários clubes na região, fez dezenas de campanhas aqui em Uberlândia, campanhas em benefício da sociedade. Fizemos uma campanha, que é a campanha da garrafa vazia, foi para angariar fundos para construir o banco de sangue da Santa Casa. E foi uma campanha de muito trabalho, porque nós saímos de casa em casa, chegava, batia na porta, nós fomos lá e estamos fazendo uma campanha de garrafa vazia para angariar fundos para construir o banco de sangue da Santa Casa. Queríamos licença para ver no seu quintal, na sua área, se tem garrafa vazia para a gente pegar. Todo mundo abria a casa para a gente entrar, a gente ia no quintal, lhe catava as garrafas vazias que tinha, levava para o caminhão, juntava aquilo tudo e depois vendia para a indústria para poder angariar fundo. É um trabalho muito gratificante. É muito bom você estar ali, vendo que você está servindo. Então, o nosso trabalho no Lions é servir. Então, com esse trabalho que a gente disponibiliza de estar indo à biblioteca pública, de estar vindo aqui, dedicar as tardes na terça-feira para fazer esses pijaminhos, enxovais, é muito gratificante. Nós nos sentimos realizados, felizes em poder estar colaborando com a sociedade de Uberlândia através de um trabalho beneficente. Plantamos a semente do serviço e hoje nós estamos só assistindo e dando assistência a isso aí. Eu estou com 90 anos, fiz 90 anos em outubro do ano passado. E a receita disso, eu disse já para alguns amigos, é saber conciliar o trabalhar e o viver. E logo após os comerciais, tem o livro Davi e a Lua, no quadro Autores Uberlandenses. E no baú do PH, mais um personagem que faz parte da história da cidade. Fique com a gente! Fique com a gente! Já imaginou ter música e informação na palma da sua mão? Agora você pode! Dê um play em seus momentos com o aplicativo da Educadora FM. Se conecte à trilha sonora perfeita para o seu dia. Fique bem informado com notícias de Uberlândia, do Brasil e do mundo. Concorra a prêmios e muito mais! O aplicativo está disponível nas plataformas Android e iOS. Educadora, dê um play agora! No Autores Uberlandenses, Fernanda de Oliveira traz o livro da autora Leda Gonzaga, Davi e a Lua. Davi é um menino muito inteligente e sábio. Adora ouvir e contar histórias, ouvir músicas, imaginar que toca violão, andar de bicicleta, soltar pipa e desenhar. Está na fase de pedir para comprar tudo o que vê pela frente. Numa noite linda e enluarada, ao passear de carro com seus avós, próximo de onde mora, ele olhou para o céu e fez o seguinte pedido a sua avó. Vovó, você compra aquela lua para mim? Sua avó, como já não se importa mais com tantos pedidos malucos, resolve fazer parte dessa mágica que só a infância pode oferecer. Que é o mundo mágico do faz de conta, o poder das coisas boas e maravilhosas. Compro sim! Então, a avó lhe explica que a lua não pode ser comprada e que a noite é feita para descansar. Por esse motivo, quando é dia, o sol sempre brilha e no final da tarde ele vai descansar para que a lua venha iluminar a nossa noite. E sempre quando ela aparece, é hora de dormir. A avó, então, lhe diz que a lua é dele, só que de coração, mas que ele não pode pegá-la, pois ela tem que ficar lá no céu para iluminar toda a terra. Diz ainda que se ele continuar chorando sem motivos, ela vai guardar a lua e ela só voltará a aparecer se ele for um menino bonzinho e comportado. Os dias passam e as coisas vão acontecendo. Davi não quer ir à escola, desobedece e às vezes chora sem precisar. Esquece até de usar as palavrinhas mágicas. Numa noite muito chuvosa, a lua não aparece. Davi fica muito triste e logo vai perguntar para a vovó que estava sentada observando a chuva cair. Se a lua não apareceu, por que ele desobedeceu e se ela guardou a sua lua? A avó lhe disse que a lua estava um pouco cansada de ouvir ele chorar à toa e por esse motivo ela resolveu não aparecer. A avó lhe explica que a lua que ela havia dado a ele era um presente muito especial, um presente muito mágico e que ela é sua amiga para a vida toda. Uma lua que brilhará por toda a sua vida, mas com uma condição. Davi é muito pequeno e não entende muito bem as coisas, mas mesmo assim ele perguntou à vovó. O que vovó? A vovó então lhe fala. No baú do PH, um personagem da cidade que hoje dá nome a uma importante rua do centro de Uberlândia. Olá, hoje vamos tentar responder uma pergunta que muitos fazem aqui em nossa cidade. Quem foi Tenente Birmontes para ser nome de rua, uma rua importante do centro de Uberlândia? Então vamos pesquisar com o seu filho, doutor Wilson Ribeiro, e ele veio nos contar o porquê desta homenagem. É que houve uma guerra entre mineiros e goianos lá na ponte Afonso Pena de Ibiza entre os dois estados. E Tenente Birmontes era o comandante da tropa mineira. E lá ele foi atingido e faleceu. Trouxeram para Uberlândia, a guerra terminou. E aqui ele foi homenageado com honras militares. E depois disso, o seu nome foi agraciado com uma rua, essa rua importante da cidade de Uberlândia. Por quê? Porque ele foi o comandante daquela tropa. E ele foi que recebeu um tiro bem no olho, que vazou pela cabeça e, consequentemente, provocou a sua morte. A cidade reconheceu a sua luta, o seu trabalho e, assim, resolveu homenageá-lo. E aí está a resposta que o doutor Wilson Ribeiro vai dar para nós. Uma homenagem a um homem que lutou por Minas Gerais, consequentemente pelo Triângulo Mineiro e por Uberlândia. Tenente Birmontes. A primeira república, que começou em 1889, teve seu fim em 1930, com um movimento político que ficou conhecido como Revolução de Trinta. E foi na ponte Afonso Pena que a força teve sua única baixa, Tenente Birmontes. O meu pai tinha sido militar, ele era sargento do 6º Batalhão de Caçadores de Ipamiri. Ele lutou na Revolução de 1924. Nessa Revolução, ainda no batalhão, no 6º Batalhão, ele foi promovido por arte de bravura. Na ponte Afonso Pena se instalou o pelotão dos soldados, que já não era só de Uberlândia, era de Uberlândia, de Passiguara. Se instalou às margens do Rio Paranaíba, próxima à ponte Afonso Pena. E ali aconteceu, naturalmente, o tiroteio decorrente desse combate entre mineiros e goianos. O meu pai, comandando o pelotão, com muita ousadia, e ao se colocar na sua trincheira, de peito aberto, ajoelhado, armado com o seu fuzil para atirar, ele recebeu um tiro de fuzil que entrou no olho e saiu pela nuca, a bala. Ele debruçou, caiu já falecido naquele momento. E o tiroteio, então, a coisa pegou fogo, porque quando os soldados viram o seu comandante abatido, eles desencadearam um tiroteio terrível sobre a tropa em Goiás. No dia 20 de outubro de 1930, o Diário da Revolução destacava a seguinte nota. Realizou-se hoje, às 12 horas, o enterro do segundo-tenente Virmondes Ribeiro da Silva, que tombou ontem no campo de luta na fronteira goiana. Vamos para o intervalo, mas voltamos com a prosa mansa de Celso Machado com o ex-jogador do Floresta, Cairo Rodrigues de Lima. Já imaginou ter música e informação na palma da sua mão? Agora você pode! Dê um play em seus momentos com o aplicativo da Educadora FM. Se conecte à trilha sonora perfeita para o seu dia. Fique bem informado com notícias de Uberlândia, do Brasil e do mundo. Concorra a prêmios e muito mais. O aplicativo está disponível nas plataformas Android e iOS. Educadora. Dê um play agora. Café é a bebida do Brasil. Cajubá é a melhor opção. A toda hora, em qualquer lugar, Cajubá é a minha paixão. Rende muito mais, o melhor sabor. Aqui tem qualidade com muita tradição. Café tem que ser Cajubá. É, ó. Esse eu não troco, não. Café tem que ser Cajubá. O Prosa Mansa de hoje é com um ex-bancário que já foi jogador do futebol amador. Pelo floresta, operário e teve passagens marcantes no futebol de Uberlândia. A Prosa Mansa de hoje é com o Cairo Rodrigues de Lima. Olá! O nosso Prosa Mansa de hoje é com um amigo de longas datas, um craque de futebol que eu tive o prazer de, às vezes, jogar com ele. E, principalmente, ao lado dele. Cairo Rodrigues de Lima. Cairo, você nasceu aqui, Verna? Nasci aqui em Uberlândia, na beira do Rio das Velhas, com um local chamado Brejão. E eu vim da roça, capacidade, quando eu criei capacidade, foi eu vim com três anos para cá. Então, eu estou aqui em Uberlândia há 77 anos. Você estava lembrando aí da época da Brasinvest? Estava lembrando da Brasinvest. E sempre eu não esqueço, porque nós tínhamos um timão lá. Nossa Senhora! O Denizar, o Pitty no gol, o Malek Rasca, o Lindomar, né? Esse tipo de perfume, que era o quarto zagueiro do Cruzeiro. Perfume, o Nenenzão, o Italino. E tinha mais o Denizar, que você falou aí. Tinha o Mara, aí os outros saíram. O Carlão, aí os outros saíram. O Alamem é dessa? Era a reserva. Hein? O Alamem? Não, o Alamem. O Alamem? Não, o Alamem trabalhou no Banco do Brasil. É, no Banco do Brasil. Nós jogamos contra eles, muitas vezes. O Alamem, a única coisa que eu não gostava é chutar a bola, né? É, mas as pernas da gente, eles não chutavam. E o Floresta? Como que apareceu nessa vida, Diego? Floresta é a coisa mais engraçada que tem. Nós íamos treinar lá no Campo do Uberlândia, e o Edinho, não sei se você viu falar nele, era treinador. E o Edinho só punha aqui esses caras mais da elite, né? Os caras das vilas não punham de jeito nenhum. Aí o Ditão viu aquela turminha lá, uma vez ele pegou, chamou aquela turma toda, ele estava no Banco lá, formou o Juvenil do Bangu, o Infantil Juvenil do Bangu. Aí um dia ele viu, teve um jogo lá no Cerealista, lá naquela quadra onde ele morava, ali era uma quadra de terra, né? Fui bater um pênalti lá, o Ditão estava lá de fora olhando, né? Eu cheguei, olhei para a bola assim, tirei uma casquinha na bola, o goleiro foi para cá, a bola lá no cantinho, falou, esse cara aí sabe jogar bola. Aí chamou e formamos o time do Bangu. Aí depois formou o Floresta. E o Floresta chegou a ser profissional? Teve um ano que ele disputou, a divisão de, hoje mudou, né? Não sei qual era a divisão. Seria a segunda divisão? Seria. Seria a divisão de acervo? Ia sair do serviço às cinco horas, ia jogar, na época do horário de verão, né? Ia jogar lá no São Tropeiro, jogamos contra o Itaú, fomos lá em Itaú. Não, é uma longa história, viu, Celso? E você tem a tua carreira profissional no futebol ou não? Então, em 1961, fui treinar no Palmeiras. O Itaú conversou com o treinador lá e eu fui treinar. E, como sempre, estava um frio lascado. E eu lá de fora tremendo na reserva, porque eles tinham que treinar os caras que já estavam lá, né? Aí eles chamaram, caiu, falei pro Itaú ditão, eu vou dar uma corrida aqui, eu não dou conta de ficar aqui. Então, vai, corre, eu fiquei lá de fora de campo, corri, fiz exercício. E o treinador era um tal de esquerdinho, canhotinho, na época. Ele tinha jogado profissional já. Ele falou assim, menino, você, rapaz? Eu, vem cá, pega a meia, meia esquerda, qualquer um, no meio de qualquer lugar. Pega a meia aqui, você, vai descansar lá. E foi aí que eu treinei. Depois ele chamou o ditão, o ditão falou, olha, o negócio é assim, nós somos de Minas, de Uberlândia, e ele tirou a licença pra vir fazer o teste aqui. Ele tem que dar um aviso prévio na firma lá pra vir. Não, então você faz isso e vamos fazer o seguinte, nós fazemos um salário pra ele aqui, ele fica aqui na arquibancada, aqui tem muitos jogadores que ficam por aqui, né? E aí você pode fazer isso. Aí vem a meia embora. Isso foi em setembro, né? Aí o ditão foi lá várias vezes, nós fomos de caminhão de ferro velho. Nossa, mas demorou, rapaz. Puxa vida. Eu não tenho vergonha de falar, não. Eu fui daqui em Delta chorando, sem eles verem, né? Nunca tinha saído de casa. Nunca tinha saído de casa. Aí chegou, aí o novembro ia embora, então foi lá. Foi lá já no meio de outubro, já quase novembro. Aí ele foi lá conversar com ele, eles mandaram uma carta pra mim, pra mim comparecer lá em janeiro, porque eles iam entrar em férias e iam mudar totalmente os treinadores, né? Aí não quis ir, rapaz, você acredita? Não fui. Aí madurou no pé. O Cairinho, o Cairinho, como foi a carreira do Cairinho? O Cairinho é o seguinte, eu tinha conta lá no Banco Rural, onde o André Goulart trabalhava, e sempre eu ia lá, né? Aí ele viu o Cairinho jogado no praia, porque ele matava a pau, né? Não sei se você chegou a ver alguma vez, futebol de salão, fez gol de tudo quanto é jeito. Aí o Nélio Brant, que depois foi presidente do Atlético, era gerente do Banco, lá em Belo Horizonte. Aí o André falou com ele, ele falou, manda ele aqui fazer o teste. Eu mandei, ele foi lá, fez o teste, aí o cara falou, isso aí fica! E aí fizeram um contrato, ele era juvenil ainda, rapaz. Aí a gente chegou com um Fiatinho, esse, como é que chama esse Fiatinho mais? Um 4-7. O Fiat Uno, né? Veio novinho, rapaz. Ele veio aqui pro Belo Horizonte, de férias, depois voltou. E aí jogou lá uns tempos no Palmeiras, no Atlético, depois ele foi, ele jogou no Guarani, de Campinas, mas ele sofreu uma ruptura no Púbis. Ele era muito novo ainda, mas não voltou a ser o que era mais não. E aí ele jogou no exterior, lá na cidade, eu esqueci o país lá, que tinha o meio esquerdo lá, eu esqueci o nome do país. Mas ele jogou no Botafogo de Ribeirão, jogou no Ceará, sei que ele rodou uns tempos aí. Cara, um dos grandes nomes, eu posso estar fazendo confusão, que saiu do, veio do Floresta, foi o Andes. O Andes era um craque, o Andes eu vou te contar. Não, e não é ser saudosiça não, eu estou falando assim, eu nunca fui, aliás, nunca fui ligado ao futebol amador, nunca assisti a um jogo de futebol amador, mas muito no Praia, né? Mas eu vi uns caras jogarem no Praia, tipo um Dozin, né? Um Zé Rubens. Nossa Senhora, que o Zé Rubens. É, pelo amor de Deus, um burlar, né? O Cridinho, chegou a ver o Cridinho jogar. Joguei. Nossa Senhora, que... No Jaime, tinha o Jaime, o Jaime branco. Nossa. O Jaime lá do bar? É. Irmão do Laúr? É. Porque o Laúr foi back central. Você conhece todo mundo, né, rapaz? Não, mas para eu falar, eu via ele jogar no Praia, eu falava assim, o Lázaro. Não, o Lázaro é perfeito no pasto. E a sua vida hoje? Uai, o Celso. Na vida hoje, eu estou praticamente, eu sou aposentado desde 1987. Mas eu tinha uma firminha de comprar e vender lotes, né? Mas hoje não, sobrava para a gente. Hoje os ganhos tomam conta, então não sobra nada. Eu estou vivendo um pouquinho que eu ganhei, como diz o outro, que eu ganhei lá atrás, né? Não posso falar muito. Então, eu estou... Mas eu quero dar uma olhada no álbum agora. Foi um prazer. E por que você guarda com tanto carinho essas fotos? Que é a parte da sua vida que está aí, cara? É, totalmente. Eu chego, tem hora que eu emociono quando vejo isso aqui. A minha filha arrumou, ele não era desse jeito. O álbum. Quem é esse aqui? Uai, você não conhece esse cara, não? Isso aqui é meu óculos? É o Jô Carribeiro. Ah, é o Nego. É o Nego. O Nego foi para o Cótus. Aí a minha filha pôs os nomes aqui para poder... É certo mesmo. O doutor, o senhor... Como é que é o nome que eu falei para você agora? Procurador lá do... da prefeitura. Agora tem muita foto aí, não sei se... Nossa. Nossa. É... É muita coisa, né? Eu sei. É uma vida, né? É. Até a próxima. O programa chegou ao fim. Mas você pode nos acompanhar através das nossas redes sociais. E se tiver alguma sugestão de matéria, é só mandar mensagem para o nosso WhatsApp. Semana que vem, uma matéria sobre a Orquestra Filarmônica de Uberlândia. E no Prosa Mansa, Celso Machado entrevista o historiador Jeremias Brasileiro. Então anota aí. É domingo, 10h30, aqui na TV Paranaíba. Te espero. Tchau. 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 Tchau.